Música Quero amar as pessoas de verdade Cumprir teu chamado para mim Quantos creem que Deus tem algo fresquinho pra gente? Como o maná que vem do céu E essa é a nossa base, esse é o estudo que eu quero compartilhar com vocês De uma forma bem objetiva Então eu queria que você abrisse comigo em Êxodo 16 Em Hebreus, nós temos lido esses dias Hebreus 9, 4 fala sobre os utensílios da arca E um dos utensílios da arca ao qual a gente vai falar agora É o vaso de ouro e o maná de Deus Que havia dentro desse vaso Então pra gente entender um pouco Eu queria ler com vocês aqui Êxodo capítulo 16 A gente vai ler alguns versículos Êxodo 16, 1 E partidos de Elim Toda a congregação dos filhos de Israel Veio ao deserto de Sim Que está entre Elim e Sinai Aos quinze dias do mês segundo Depois que saíram da terra do Egito E toda a congregação dos filhos de Israel Murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto E os filhos de Israel disseram-lhes Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito Quando estávamos sentados junto às panelas de carne Quando comíamos até fartar Porque nós temos tirado Para este deserto Para matar de fome Esta multidão Então o povo de Israel Eles murmuraram contra Deus Eles questionaram o Senhor Porque eles queriam ficar no deserto No Egito Comendo aquelas panelas de carne Porque quando eles chegaram no deserto Eles acharam que Deus não tinha o poder da provisão pra eles Versículo 4 Então disse o Senhor a Moisés Eis que vos farei chover pão dos céus E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia Para que eu veja se andam em minha lei ou não E acontecerá o sexto dia que prepararão o que colherem E será o dobro do que colherem cada dia Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel A tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito E amanhã vereis a glória do Senhor Porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor Porque quem somos nós para murmurar Quem somos nós para murmurar contra nós Disse mais Moisés Isso será quando o Senhor a tarde Vos der carne para comer E pela manhã pão a fartar Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações Com que murmurais contra ele Porque quem somos nós O povo quando se deparou com aquela necessidade Com a fome Uma das necessidades eu acho que Assola ainda muitas famílias a fome E quem já sentiu fome sabe o que é isso E eles se depararam com a fome E com a necessidade E eles começaram a murmurar contra Deus Eles começaram a questionar Deus Eles começaram a murmurar contra Moisés e Arão E Deus enviou o maná E Deus enviou a provisão Versículo 14 E alcançando-se o orvalho caído Eis que sobre a face do deserto Estava uma coisa miúda Redonda e miúda Como a geada de sobre a terra E vendo os filhos de Israel Disseram uns aos outros O que é isto? Porque não sabiam o que era Disseram-lhe pois Moisés Este é o pão que o Senhor vos deu para comer Então o que que acontece? Deus entra em provisão Deus envia um maná Depois eles nomearam como maná Deus envia a provisão para eles O mantimento E Deus deu uma ordem direta Para esse povo Para que eles Colhessem essa provisão de Deus Esse maná Para cada dia Uma porção para cada dia E ao sexto dia Eles colheriam em dobro Para o sétimo dia Que seria o sábado Que seria o descanso Porque eles não fariam nada Eles não colheriam Eles não cozinhariam O sábado seria dedicado ao Senhor E Deus disse Moisés diga isso ao povo Para que eu veja Onde está o coração deles Até onde eles vão me obedecer E o povo não obedeceu Alguns homens Algumas mulheres Não acreditaram na provisão de Deus No dia seguinte E para saciar a sua fome Do dia seguinte E não no sexto dia Mas de repente no terceiro Ou no quarto Eles colheram aquilo em dobro Para que sobrasse para outro dia Desobedeceram a Deus Mesmo com a provisão Mesmo com a provisão E o Senhor Deus Espera de nós Como filhos Como igreja A obediência As leis de Deus E por isso Que a gente tem falado Todos estes dias Sobre os mandamentos E as leis de Deus Muitas vezes A gente deseja A provisão Do Espírito Santo Ou a revelação Ou o pão vivo De Deus Mas a gente não está disposto A obedecer Aquilo que Deus diz Para nós Muitas vezes A gente não está disposto A ouvir a voz Do Espírito Santo Deus diz Para mim E para você Que o desejo dele É cuidar de mim De você Que é gerar Você como filho Mas a gente Não é capaz De obedecer E não é capaz De acreditar E a gente Desobedece As leis de Deus E quando Deus Colocou no nosso coração Numa noite Que a gente estava conversando Eu, Cadu A Adri A Carla A gente estava conversando Pedindo as direções De Deus Para esse Para o imerso E Deus queimou Claramente O nosso coração A gente falou De várias coisas Nada daquilo Era o que Deus queria Mas num certo momento Acho que Deus abriu o céu E vê a revelação Do que Deus queria Para nós E foi realmente isso O obedecer a Deus E o confiar em Deus E crer que Ele É o pão vivo E que Ele É verdadeiro Se nós como filhos Não entendemos Essas provisões De Deus Se a gente não entender Os princípios De Deus O maná foi guardado Na arca Da aliança Para que isso fosse Lembrado Em gerações Da provisão De Deus Foi o que Deus disse Isso será por sinal Em gerações De que eu O Senhor Deus O Todo-Poderoso Disse isso Para que Nas outras gerações Lembrem Da minha provisão Daquilo que eu fiz E se a gente Não receber O pão vivo Se a gente Não receber O maná Se a gente Não acreditar Na provisão De Deus O que As próximas gerações Colherão Daquilo que O Espírito Santo Tem semeado Em nosso coração Jesus Cristo É o pão vivo Jesus disse isso Eu sou o pão vivo Que desceu do céu A Bíblia Ela se liga De Gênesis A Apocalipse Nada foi escrito Por acaso Nada foi escrito Por acaso Nenhum homem Foi Escrever Qualquer parte Desse livro Porque de repente Estava sentado Numa rede E não tinha o que fazer Não Todos os homens Inspirados pelo Espírito Santo E mulheres Escreveram Cada texto Cada palavra Aqui Porque há uma conexão Entre a Bíblia E todas as coisas Do Velho Ao Novo Testamento E quem esteve aqui Nesses dias Pôde conhecer Um pouco mais Dessas conexões Da revelação Daquilo que Deus tem E hoje Deus nos trouxe Aqui nessa noite Porque Deus deseja Se revelar Para você E para mim Como o pão vivo Do céu Como o pão vivo Que desce do céu Mas para isso É necessário Que a gente acredite E que a gente Prove de Deus Quando o povo No deserto Quando Israel Quando eles se depararam Como o maná Eles não sabiam O que eram A gente acabou De ler Eles disseram O que é isto O que é isso Algo novo Deus sempre tem Para a gente Um pão fresco Todos os dias Deus tem algo novo Para te dizer Todo dia Deus tem algo lindo Para te falar Todos os dias Mas depende de nós O que ouvimos Aquilo que Deus tem Para dizer Quando aquele povo Colhia o maná A provisão de Deus E guardavam Para outro dia Sabe o que acontecia Estragava A não ser no sexto dia Agora diz para mim Se isso é milagre De Deus ou não é Eles não tinham freezer Eles não tinham congelador Eles não tinham geladeira Não tinham nada Mas no sexto dia Aquele maná Se conservava Bom Até o outro dia Até o sétimo dia Por quê? Porque Deus tinha Uma provisão para eles Deus tinha pão fresco Todo dia Deus tinha provisão Todos os dias E desde o começo Deus tem falado Ao nosso coração Que Deus quer dizer Algo para você Deus tem pão fresco Para você Deus tem o maná Fresco Só que a gente Precisa acreditar Naquilo que Deus Está dizendo para nós Como igreja E como filhos Se nós somos filhos Se somos discípulos Se somos profetas Se somos adoradores Do Senhor Temos que nos comportar Como eles Como grandes exemplos De homens e mulheres De Deus Como grandes exemplos Que temos na igreja Temos que nos comportar Como filhos de Deus Acreditando que somos Povo de Deus E a provisão de Deus Como o maná Virá sobre nós Deus quando ele envia O maná Para o seu povo A provisão Quando Deus traz Algo novo Algo fresco Para nós Ele traz a salvação Para nós Porque um alimento No deserto É a salvação Você concorda comigo? Um povo sem comer No deserto Eles iam morrer Eles iam morrer Se eles não tivessem O que comer Mas durante Todo o percurso Deles No deserto O Senhor Trouxe a providência E trouxe a provisão Com o maná E Deus disse Moisés Isso será Em memória Para que todas As gerações Saibam E acreditem Que eu sou Deus provedor E o mesmo Deus que se manifestou A Israel No deserto Ele se manifesta A minha Você hoje Trazendo o pão Fresco Aí você pode Pensar Não Puxa Pastor Mas eu tenho Murmurado Muitas vezes Nós murmuramos E questionamos Deus Mas cabe a nós Nos arrependermos Porque o povo Murmurou Mas mesmo assim Deus ouviu Deus ele é Misericordioso Ele traz A sua misericórdia Sobre nós Então se você Está aqui hoje É porque Deus Quer se manifestar A você Independente Da forma Que você esteja O que importa É a forma Que você pode Sair daqui Se você deseja Sair daqui Diferente Se você deseja Sair daqui Recebendo a revelação De Deus E o pão vivo Que vem do céu A manifestação Do Espírito Santo Sobre nós Esse é o desejo De Deus Essa é a vontade Do Senhor Eu queria que a gente Lesse O texto que Jesus Diz Mateus Abre aí comigo Rapidinho Mateus 4 Mateus capítulo 4 4 versículo 4 O Senhor Jesus Diz aqui Mateus 4 4 Ele porém Respondendo Disse Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai Da onde? Da boca de Deus Não só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Aqui Jesus foi tentado Por Satanás E o Senhor Jesus Rebateu todos os argumentos De Satanás Com a palavra Todos os argumentos De Jesus Todas as palavras E respostas Do nosso Senhor Foram através Através da palavra Através da palavra E do conhecimento E do conhecer Deus E da revelação Do Espírito Santo Então Jesus disse Não só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus O que significa isso Para mim Para você hoje Para nós como filhos E como Povo de Deus Se nós vivemos A nossa vida Simplesmente Com o nosso Pão diário Acreditando Simplesmente Que a nossa vida É essa Que tudo se acaba Aqui E que o fim É aqui Nós somos Meros mortais Mas se nós Acreditamos Que não só de pão Vive o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca De Deus Nós somos Cidadãos eternos Porque se nós Acreditamos Que Jesus Cristo É o nosso Senhor E recebemos o pão Que é a boca De Deus Falando ao nosso coração Agora Que é a revelação Do Espírito Santo Para nós agora Que é a manifestação Do Espírito Santo De Deus agora Se nós acreditamos Nisso Nós nos enquadramos Nesse texto Não só de pão Vive o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca De Deus Porque todas as vezes Que nós ouvimos A voz de Deus Todas as vezes Que nós manifestamos O Espírito Santo Em nossa vida Nós somos renovados E restaurados Pela provisão De Deus Na nossa vida Amém E esse É o desejo Do Espírito Santo Aqui nessa noite Esse é o desejo Do Espírito Santo Aqui nessa noite A revelação A manifestação Do Espírito Santo O pão De cada dia O profético A visão A oração O profetizar O declarar O acreditar Naquilo que Deus Está dizendo Nós temos que viver Pela fé E pela fé Em Jesus Do que Ele pode fazer De todas as coisas Que Ele pode fazer Na nossa vida O Senhor Deus tem uma porção Diária Para mim Hoje Ele tem uma porção Diária Para você O Senhor Deus Preparou esses dias Para nós Para que a gente Venha aprovar A presença De Deus Durante os louvores Deus falava Algo ao meu coração E eu perguntava Para Deus Deus Traz a revelação Do que é Do que tem que ser E através Dos profetas Através de uma profeta Deus veio Queimou meu coração E me disse O que é E o que tem que ser O desejo De Deus Hoje É revestir você De toda a armadura Dele Para que no dia mau Você possa resistir firme Para que você possa resistir firme Quando eu estava vindo Para cá Hoje A Carla me trouxe Um pouco mais cedo E no caminho Eu senti Eu achei que fosse Eu senti um Como se fosse um medo Não sei explicar o que é Naquele momento Eu não sabia Agora eu sei Mas naquele momento Eu não estava Entendendo o que era Como se fosse um medo De algo que estivesse Por vir Como se algo Fosse acontecer Na mesma hora Eu orei Entreguei o Espírito Santo Sabe aquela Como um frio Na barriga Algo Algo A princípio Temeroso E eu senti Orei Entreguei para Deus E continuei em oração Até que começasse o culto E quando o culto começou O Espírito Santo Me disse Que naquela hora Deus tinha colocado Temor em mim Temor 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 a presença Dele Temor a presença Do nosso Salvador Jesus Cristo Que é algo Que muitas vezes Satanás tem roubado De nós Jovens e adolescentes Famílias Homens casados Pais Pais Princípios Reverência O colocar o joelho No chão Em falar com Deus O ler a Bíblia O saber se portar Na casa de Deus O saber se colocar Diante do Senhor Deus Todo-Poderoso Princípios Que a sociedade Não ensina mais Antigamente Ainda na minha geração Eu sempre ouvi Dizer assim Olha, não faz isso Porque o Papai do Céu Não gosta Era comum ouvir isso Com a criancinha Ouvir isso Hoje em dia Nem isso se ouve mais Hoje em dia Nem isso se ouve mais E sabe por quê? Porque Satanás Está roubando os princípios E quando Satanás conseguir Tirar os princípios Da humanidade Quando ele conseguir Roubar todos os princípios De Deus Da humanidade Aí vem a destruição Porque o desejo De Deus É a nossa obediência Obediência A palavra Ou acreditar nele Moisés Diga ao povo Que eu vou trazer A provisão Todos os dias E vocês vão colher Somente aquilo Para aquele dia Porque eu quero ver Até onde vocês São capazes De me obedecer Deus nos prova Em todo o tempo Em todo o tempo E cabe a nós Como filhos Entendermos Aquilo Que Deus Está nos dizendo hoje Amém? Então eu queria Que você ficasse de pé O Senhor Jesus diz em João 6 6.48 Ele disse 6.47 Na verdade Na verdade Eu vos digo Que aquele que crê em mim Tem a vida eterna Aquele que crê em mim Tem a vida eterna Quantos crê em Jesus aqui? Então você tem a vida eterna Você não é Simplesmente Quem você pensa que você é Você é mais Daquilo que você pensa que você é Com Jesus Porque você crê nele Então Jesus diz Aquele que crê em mim Tem a vida eterna É eterno Cidadão eterno E Jesus completa dizendo Eu sou o pão da vida Vossos pais Comeram O maná No deserto O Senhor Jesus Traz a memória Dos seus discípulos A geração passada Vossos pais Comeram Daquele pão No deserto Daquela provisão Daquela provisão de Deus Mas erraram E o versículo completa E morreram Este é o pão Que desce do céu Para que O que dele comer Não morra Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer Desse pão Viverá para sempre E o pão que eu der É a minha carne Que eu darei Pela vida Ao mundo Jesus Cristo Ele se compara Ao pão Da vida Ele é a salvação Do mundo Ele é a manifestação Ao homem Ele é a manifestação Para você Ele é a revelação Da palavra Para você O Senhor Jesus Libera essa palavra Sobre nós E diz Aquele que comer Desse pão Não morrerá Mas viverá Eternamente E nesses dias A gente se alimentou Desse pão Nós comemos Dessa palavra Cada palavra Administrada Cada gesto Expressado Aqui é o Senhor Deus Todo-Poderoso Cada manifestação De Deus aqui Foi algo lindo E o Senhor Deus hoje Quer trazer para você Um pão fresco Uma revelação Fresca Algo que ele Quer dizer para você Algo muito especial Que você tem pedido Para Deus Algo que você tem Colocado diante de Deus Mas depende Do seu comportamento Diante de Deus Agora Depende daquilo Que você vai dizer Para Deus Depende daquilo Que você vai obedecer O Senhor Deus Nessa noite Amém Quero amar as pessoas De verdade Cumpri teu chamado Para mim Que você vai obedecer Que você vai obedecer Que você vai obedecer Que você vai obedecer Que você vai obedecer